E olha só, nós falamos agora há pouco sobre cinco pessoas que morreram numa batida que aconteceu, gente, entre uma ambulância, uma ambulância e uma carreta nessa quinta-feira, ali na BR-040, próximo a Santos Dumont. Todas as vítimas são da ambulância, entre elas, infelizmente, uma gestante de 32 semanas. A Polícia Rodoviária Federal, ela informou que essa ambulância estava com os pneus sem condições de uso. Muito triste a gente noticiar uma história dessa, ainda mais uma ambulância que é utilizada para carregar vidas, para carregar pessoas ali que estão fazendo tratamento. Segundo as informações aí da Polícia Rodoviária Federal, a documentação do veículo também estava vencida. Ou seja, além da ambulância estar sem condições de uso, de trafegar nas rodovias por causa do pneu careca, a documentação não estava regular, estava vencida. É claro que essa investigação, ela vai seguir em andamento também. Ainda segundo as informações da PRF, que foram repassadas aí à nossa equipe de jornalismo, o veículo teria perdido o controle ali na pista, invadido a contramão e batido de frente com essa carreta. A gente viu aí imagens logo depois do momento dessa batida, o impacto como foi muito forte. Realmente, o pneu bastante careca ali, totalmente sem condição de trafegar em via pública e na rodovia. O motorista, a enfermeira e a médica da ambulância, infelizmente, morreram no local. O casal, ele chegou a ser socorrido, foi encaminhado ao hospital da cidade de Santos Dumont, mas não resistiram. Todos eram de juiz de fora. O motorista da carreta teve ferimentos leves. Está aí, portanto, essa morte sendo registrada nas rodovias por causa dessa situação aí de mau uso também do veículo, da situação irregular do veículo.